Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Dai. Hoje eu vou conversar com os brasileiros que estão aprendendo japonês. Eu conheci um aplicativo chamado HelloTalk. Esse aplicativo é para aprender idiomas. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu usei esse aplicativo para aprender português. E agora, eles estão aprendendo japonês. Então, eu falei para eles, vamos fazer um vídeo como os brasileiros, como estrangeiros, estão aprendendo japonês. Eu vou perguntar para eles algumas perguntas. Murilo, meu nome é Murilo. Murilo, meu nome é Murilo. Eu moro em Natal. Eu vou ir para o Brasil. Eu moro em Japão. Olá, pessoal. Eu moro em Natal. Eu moro em Natal. Eu moro em Rio de Janeiro. Eu moro em Rio de Janeiro. Eu comecei pra eles. Eu sou 22 anos. Então, eu estou estudando. Eu estou estudando em japonês em japonês. Eu estou estudando em japonês em japonês. Há quanto tempo eu estudo? Não sei falar em japonês. Eu estudo faz uns anos. Mas há alguns anos eu não estudava muito rígido. Agora eu estou pegando mais duro para estudar. Eu não acredito que eu gostaria de falar em japonês. Eu gostaria de falar em japonês. Eu gostaria de falar em japonês. Eu gosto do tipo de água e japonês. Eu gostaria de dizer com japonês. A maimono é muito gostoso, mas o cappuccino e o chocomiru é muito gostoso. A maimono é muito gostoso, como se diz o templo de Kiyota. Eu esqueci como se diz o templo de Kiyota. Kiyomizu-dera ou... Tem vários templos, né? Kiyomizu-dera é muito gostoso. Ah, minha filha é muito gostoso. Então eu quero ir ao Japão. É muito gostoso. Primeiro, eu aprendi a aprender uma língua com um amigo. Só que a gente não tinha decidido ainda. Aí decidimos aprender o japonês. Aí é a partir disso que eu comecei a aprender. Aí, já que eu gostava de animes e tudo mais, eu continuei a estudar. O que eu gostava de animes e tudo mais? Eu... Eu... Primeiro eu comecei de curiosidade. Quando eu cresci, não sei falar em japonês. Quando eu cresci, eu virei Ego Kyoshi. Eu virei professora de inglês. Ego o jibunde mananda. Jibunde... Benkyoshimashita. Dakedo... Kore wa... Isso me deu vontade de voltar a praticar. Entendeu? Isso me deu vontade de voltar a aprender japonês. Ah... Demo... Kyo wa... Nihon ni ikite shitaio. Kyo... Komo assim? Uuuu... Eu quero ir ao Japão! Quando eu penso... Do... Estão, Estão, do... Estão, do jeito? Estangate 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 でも katakana 話すことができません One Piece to Stangate が大好き Muito bem 好きな漫画 Berserk すごい アニメは Hunter Hunter 私は 大好きな漫画 を楽しめる というのが楽しみです 私は 好きな漫画を とても楽しみです のための漫画を とても楽しみです 私は 好きな漫画は イライアシャと ウルメとアウキビスキー イライアシャイ Full Metal Alchemist Como é que é mesmo? Haganeno Renkinjitshi Eu gosto de fantasia E eu gosto Da cultura antiga Do folclore Da cultura antiga japonesa E no Yasha mostra muito isso Então eu gosto muito de no Yasha Full Metal Não sei Eu acho muito envolvente Eu acho que Você assiste um episódio E você quer assistir o outro E o outro e o outro Então eu acho que é muito envolvente Shingeki no Kijinmo da Iskidesu Nariokushiken no N-San 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 Eu gostaria de ter Eu quero ir ao Japão Estudar Desenho Mangá Porque eu também trabalho com desenho Então eu quero ficar Três anos lá Pra Pra aprender Desenho da fonte certa Muito obrigado por vós Arigatou 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 Tchau 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 Tchau